Como recuperar a conta do Google rápido e fácil, passo a passo em 2023. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui o Souza do canal Tutoriais Souza. Sejam bem-vindos ao canal. Assista esse vídeo sem perder nenhum detalhe, sem enrolação. Vamos para o vídeo. Vem no seu navegador Google Chrome e digita bem assim, ó, Gmail. Aqui no canto superior à direita, você clica nesses três pontinhos. Aqui você vai habilitar essa caixinha aqui para computador. Isso é necessário para que esse método funcione. Agora você clica aqui em Gmail. E aqui eu vou dar um zoom para vocês entenderem melhor. Você vai clicar nessa opção aqui. Não é possível fazer login na sua conta do Google. Clica aqui em cima. Mais uma vez eu vou dar um zoom aqui para vocês verem. Eu não vou ler tudo para vocês aqui, mas eu estou colocando bastante zoom aqui para vocês entenderem. Vocês deem uma olhada. Qual dessas alternativas que melhor atende o problema da conta de vocês? Porque cada caso é um caso. Eu vou clicar na segunda opção, mas vou chegar lá na frente se o seu caso foi que você esqueceu apenas a senha, ok? Então vou clicar aqui nessa segunda opção. Você esqueceu o seu nome de usuário ou o endereço de e-mail que usa para fazer login. Vou clicar aqui. Marcado essa caixinha, você desce um pouquinho aqui. Antes de eu escolher a opção aí, quero pedir a você se esse vídeo está ajudando você de uma forma ou de outra. Que é o final deste vídeo que você deixa o seu like e comente se esse vídeo resolveu o seu problema. A opção que nós vamos escolher aqui é ferramenta de recuperação. Vou clicar aqui em cima. E nessa página aqui é específica para localizar o e-mail. Então você vai inserir aqui o seu número de telefone ou o e-mail de recuperação que você cadastrou em sua conta. Eu já inseri o número aqui com o DDD 9 seguido do número, né? E vou clicar aqui em próximo. Nessa outra aba aqui você vai ter que colocar o seu nome e sobrenome. Mas lembrando, essa parte aqui muita gente erra. Porque às vezes a pessoa criou a conta e colocou o nome do canal. Às vezes a pessoa colocou o primeiro nome e o último. Então tem que ficar muito atento a isso aqui e testando para ver se dá certo. Então no meu caso aqui eu coloquei o primeiro nome, o sobrenome e cliquei em próximo. E aqui agora o Hugo vai enviar um código para aquele número que eu coloquei. Com esse número você vai achar o e-mail que está em seu nome. Então vamos clicar aqui embaixo em enviar. E aqui nessa janela vai chegar um código via SMS. E chegou o código agora. Aqui você pressiona o seu dedo e desce a barra para aparecer aqui o código. Ou você vai lá no SMS, pega esse código e digita ele aqui. Entendi o código aqui, vou clicar em próximo. E aqui já apareceram algumas contas. Elas estão aqui borradas, mas apareceram algumas contas aqui que está cadastrada em meu nome, no número de celular que eu adicionei. Então eu vou escolher uma das contas, eu vou dar um clique em cima. E nessa próxima página aqui é para quem esqueceu a senha. Lembra que eu falei lá atrás? Então aqui você vai fazer o seguinte. Se você tinha tudo certinho aí, só tinha esquecido a senha. E você clicou em esqueceu a senha lá atrás, você veio parar nessa janela aqui. No caso aqui, vamos clicar aqui em esqueceu a senha. E aqui ele deu uma alternativa de recuperar a senha através do bloqueio de tela. Ou PIN ou digital. A sua digital vai ser sempre a mesma. E se for esse o caso, o Google vai autorizar para que você recupere a sua senha. É só você clicar em continuar. E aí provavelmente para você, peça para você usar a sua digital. Se assim for, você coloca a sua digital que ela é única e intransferível. No meu caso aqui, eu vou usar a senha padrão. E nessa janela aqui, você vai criar uma senha forte. Aqui embaixo, você vai confirmar. Você tem a opção aqui de salvar. E dessa forma, você ficou sabendo como recuperar a conta do Google Rápido e Fácil em 2023. Vou deixar o link do WhatsApp na descrição para esclarecimento de dúvidas. E acaso você não conseguiu recuperar por esse método, vou deixar um vídeo aqui nos cards. com outro método na descrição também e no primeiro comentário fixado. Ajude o canal clicando no Valeu, fazendo a sua contribuição e receba um atendimento especializado. E se esse vídeo ajudou você, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Caso não seja inscrito ainda, ative também o sininho de notificações para receber sempre os novos vídeos que eu publicar por aqui e até o próximo vídeo. Fui! Valeu!